Olá pessoal, o que é trabalhador braçal? Ei, desgraça de buraco fedoreto! Desgraça não dá água não! Mas tá ganhando quanto foi esse buraco aí? Sei lá! Quer dizer, olá pessoal que segue o meu canal, bem-vindos a mais um Top Curious das League of Legends e hoje veremos as profissões dos personagens no mundo de League of Legends. Sim, no mundo de League of Legends existe profissões e cada personagem tem a sua. As profissões vão variar de acordo com a região que vamos explorar hoje. E sim, esse é um vídeo referente ao dia do trabalho, dia 1 de maio. Podemos começar com Sete. Com inspiração em seu pai, ele se tornou líder de um local de gladiadores em Ionia. O pai de Sete era conhecido como o maior gladiador de Noxus. E Sete, por ser um meio Vastaya, era só respeitado por conta de seu pai. Ele começou a ser julgado em toda a parte que passava. Então resolveu ir atrás de seu pai, lutando em vários locais de gladiação. Um dia, ele chegou na maior arena de Ionia e desafiou o líder para um duelo. Caso ele ganhasse, ele ficaria com a arena. E foi isso que aconteceu. E assim ele se tornou o chefe da arena de gladiadores. E começou a movimentar muito dinheiro com esse tipo de entretenimento. Temos Vick é uma vigia de Piltover. Os vigias são basicamente policiais de Piltover. Nem sempre vi, foi assim. Ela já foi uma zanita e causou muitos problemas para Piltover. Ela se tornou um vigia após ter sido pega. Porém, ela pode trabalhar para as vigias para diminuir sua pena. Graven. Ele é conhecido como o carrasco de Noxus, pois a sua profissão em Noxus é matar prisioneiros. Mas ele não vai lá e simplesmente mata. Ele faz um espetáculo com os prisioneiros. Em Noxus, existe um lugar chamado Carnificina. Que é o lugar para onde vai todos os prisioneiros que Noxus captura. E quem banca os prisioneiros são eles mesmos. Eles precisam lutar na Carnificina para ganhar comida e água para sobreviver. A Carnificina é como se fosse o maior entretenimento de um Noxiano. E ela pode ser vista na animação Waken. Com todos os prisioneiros lutando. E o principal carrasco de lá, que é o Draven. Então é assim que o Draven ganha a vida. Matando prisioneiro, morto de fome. Xin Zhao e Alistar já foram prisioneiros da Carnificina. Xin Zhao na Carnificina era tipo o melhor gladiador. E todos pagavam e apostavam no Xin Zhao que ele mataria vários prisioneiros. Os melhores lutadores da arena eram enviados para algumas guerras contra Demacia. E Xin Zhao foi uma dessas. Ele matou vários Demacianos. Porém todos os Noxianos que estavam junto com ele morreram. Sobrando só ele, encurralado por vários exércitos damacianos. O rei Jarvan III ao ver as habilidades e a honra de Xin Zhao. Pois ele não fugiu, mesmo encurralado ele não tentou fazer mais nada. O rei Jarvan III não quis matá-lo. E ao longo da história ele deu um lar para Xin Zhao em Demacia. E por conta própria, Xin Zhao quis retribuir tudo que foi lhe dado. Então ele se tornou um Sinescal de Demacia. Ele é como se fosse o mordomo do rei Jarvan. Ele realmente funciona como um mordomo dentro do castelo do rei. E ele tem quase a mesma voz de comando que o rei Jarvan para os exércitos. Não vão se confundir com o Skrullguard. Que é a família real que protege o rei. Na imagem do rei Jarvan, vemos a tia de Garen Lux. Que se chama Tiana. Que é a capitã-chefe do Skrullguard. A qual Garen faz parte também. A profissão dele é essa. Proteger o rei Jarvan III. E proteger qualquer Demaciano da mesma forma. Ele carrega todos os ideais de Demacia consigo. Podemos ver até no ombro de Garen o mesmo símbolo da tia dele. O símbolo da família Krullguard. Outro na profissão de nobreza de Demacia é Shyvana. Após o príncipe Jarvan IV ter salvo Shyvana. Ela ganhou um lar em Demacia. Se tornando o guarda-costas do príncipe Jarvan IV. Então esta é a profissão da Shyvana. Por incrível que pareça. Jin também tem uma profissão. Antes dele ter sido preso. Ele trabalhava em um teatro. Era como se fosse um teatro orquestral. Por isso que vemos na animação. Ele tocando piano. Era uma das funções dele. Já a profissão atual de Jin. É ser um mercenário. Uma organização secreta. Contratou ele. E tirou ele da cadeia. Para matar certas pessoas. E outras organizações. Remy Erdinger é responsável pela criação de várias tecnologias de Piltover. Ele tem como responsabilidade. Dar estudos. Nas academias de tecnologia de Piltover. Bem. Também temos Penton. Com a profissão de... Eu não sei a profissão do Penton. Qual a sua profissão Penton? Agora que tocou no assunto. Eu sempre quis ser um padeiro. Um padeiro? Sim. Um padeiro. Ehehehehehehe. Bem. Continuando as profissões. Camille. É um tipo de agente secreta. Porém. Ela tem uma família. Muito rica. Que é dona da maioria das empresas. De Zaun e Piltover. Muitas pessoas querem derrubar a família de Camille. Então ela age secretamente. Para descobrir as pessoas que querem parar o progresso. A família Ferros é a responsável pela criação de todos os equipamentos Hextech. Que são equipamentos que usam a magia para funcionar. Por exemplo a Orianna é toda movida Hextech. O revólver da Caitlyn. As manópolas da Vi. O martelo do Jayce. Tudo é a Hextech. Essa magia vem dos cristais da raça do Skarner. Esses cristais se formam após a raça dele morrer. No cristal existe todas as lembranças do antepassado. E todos da raça do Skarner procuram esses cristais. Para se unirem com ele. Para as lembranças do ser que morreu nunca fiquem esquecidas. Porém a família Ferros está acabando com esses cristais. Por isso Skarner está em busca do culpado do desaparecimento dos cristais. Podemos ver o tanto de energia e magia que existe nesses cristais. Nas skins Hextech. Onde parece estar havendo experimentos com um cristal. Para criar novos seres. Isso que a skin representa. Caitlyn virou policial por causa do desaparecimento dos seus pais. Até hoje ela tem apenas uma pista. A letra C. Deixada no local do crime. E também em outros crimes que está acontecendo em Piltover. Antes de ser policial. Caitlyn era uma caçadora. Era um hobby dela. Ela caçava ao sul de Piltover. Que é esta área aqui. Que agora sabemos que é Istal. Aonde a Kiana vive. Interessante da esquina Caitlyn. É que ela mostra ruínas. Exatamente as ruínas que Ezreal explorou. Pai que antes da sua morte. Começou a trabalhar desde criança. Nas docas da matança. É um local das Alves de Centena. Onde existem muitos monstros. Marítimos. Os capitões aproveitaram este lugar. E resolveram caçá-los ali mesmo. Os corpos dos peixes gigantes. Eram limpos ali mesmo. Transformando aquela doca. Em um matadouro. Depois de trabalhar muito neste local. Ele virou um pescador nato. Dessas criaturas gigantes. Ele ficou conhecido por não ter medo de enfrentá-las. Mas como dizia minha avó. Quem não tem medo morre cedo. Um dia apareceu um peixe lendário. Ele tinha em suas presas um tesouro. Pai que enfrentou a criatura. Porém o capitão do barco com medo. Cortou a corda que segurava a Pai que. Para que o monstro não puxasse o barco junto. Assim Pai que morreu. E nem pôde assinar a carteira de trabalho. Temos um universo alternativo. Que os personagens tem um emprego. Similar a vida real. O mais engraçado é o nome dele. Emprego fixo. Temos skins irônicas. Como Alistar Vaqueiro. É ainda mais engraçado a sua descrição. A maior batalha do homem. É aquela em que ele deve lutar contra si mesmo. A menos que ele seja um toureiro. E também um touro gigante. Nesse caso. A batalha é um pouco mais literal. Leblanc prestigiosa faz o papel de mágica. Temos o Dr. Mundo gerenciando. Uma grande empresa. Mundo mandar você para a viagem de negócios. Temos a Tristana Bombeira. Para apagar os fogos no rabo das webnamoradas. Isso aí no seu bolso é um foguete? Não Tristana. É só a minha rola mesmo. A descrição da skin do Heimer. Parece mais um trava-língua. Às vezes no silêncio da noite. Heimerdinger fica imaginando. Se a razão pela qual sua cabeça tão grande. É toda essa exposição. A radiação de Zaun. Mas logo ele se cansa. E então descansa sua cabeça maior que a média. Em um travesseiro igualmente maior que a média. Sion é um lenhador sem barba. E não há nenhum problema nisso. Temos Fizz que é bem irônico como pescador. E Jax também como um pescador. O Deer como professor de luta. Trundle como um jogador profissional de beisebol. O braço direito se chama No. E o esquerdo Couch. E essa é a piada da skin Blitz No Couch. Onde ele é um boxeador. Também temos como emprego fixo. A Jana Previsão do Tempo. Onde ela é uma repórter do tempo. Draven Locutor é outra que muda as falas do personagem. Ele é um narrador de Sebelal da vida. Draven dando uma aula de mestre sobre como jogar de Draven. Kassadin era um guia de Shurima. O nome Kassadin vem de sua profissão. Pois as pessoas perguntavam. Kass-saia-din. Que significa quem o deserto conhece. Então o nome verdadeiro de Kassadin ninguém sabe. Pois Kassadin é apenas um apelido. Após o desaparecimento da sua filha no vazio. Ele foi em busca das relíquias de Shurima. Pois ele conhecia Shurima com palma da mão. E com as relíquias. Ele entrou no vazio para procurá-la. Kassadin antes da sua morte. Era um coveiro. Ele adorava mexer com corpos. E tinha o costume de celebrar as mortes. Para que as almas descansassem. Trash era como fosse um segurança de um cofre. Ele aproveitava aquele lugar. Para levar as suas vítimas. E as torturavam de maneiras horrendas. E esse foi o vídeo de hoje. Sobre as profissões dos personagens. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja outros vídeos como esse. Na lista de opções de top curiosidades. Ou outros vídeos. Como lores. Ou teorias. Nas suas listas respectivas. É isso aí. Vídeo todos os dias. Mais umas horas da manhã. Tchau galera. Tchau.